E depois de horas e horas jogando essa bagaça offline, eu consegui, gente, colocar um pouco de ordem nessa prisão e deixar ela toda limpinha para o próximo líder que irá governar durante essa semana. Vocês não fazem ideia do quanto esses recém-nascidos tocaram terror. E depois dessa tripla surpresa do vídeo de ontem, será que hoje o The Sims vai nos surpreender? Eu espero que sim, porque hoje é segunduna, cheia de novidades, mais uma estreia aqui juntinho com vocês. Então, lembrando, galera, estou aqui do lado no chat, conversando, respondendo a perguntas e também dando coraçõezinhos ao vivo para quem deixar comentários fixados. Falando nisso, bora começar a nossa torcida. Isso mesmo, quem você quer que seja o novo líder da semana? Quem que você quer que seja eliminado? Quem é membro do canal, utiliza aí os emojis personalizados. Quem é inscrito, utilize a sua hashtag. E se tudo tiver dado certo no final de semana, temos vídeo novo no canal da Úrsula. Lembrando que o link está aqui na descrição, assim como o link do Instagram dela. Então, se vocês curtem vídeos mais infantis, gostam dos conteúdos que a Úrsula produz para vocês, vão lá, assistam até o final. E teremos uma semana toda de quê? De briga? De briga? Não, galera. Olha, finalmente essas irmãs estão quebrando o pau. Finalmente elas estão colocando os pingos nos is. Agora que ambas não estão mais grávidas, gente. Elas estão acertando as suas contas. E quem será que vai ganhar essa luta pela primeira vez na vida? Eu vou torcer pela Summer, Summer, Summer. Ela precisa, ela precisa, galera, abdicar do seu cargo master de planta. Me dar uma lição, né, Winter? Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Winter, Jesus amado, está completamente doente. Eu falei para vocês que o Talarica não servia para nada além de fazer filhos e disseminar doenças. Meu Deus do céu. Vamos vir aqui e fazer aquele cuidado único que a gente fez com o Christoph no vídeo de ontem, né, galera? Que deu super certo no que diz respeito ao tratamento das espinhas. E vejam só, a Snakes está vindo tentando acalmar aqui o irmãozinho. Não se esqueçam que são todos irmãos. São todos filhos do Ricardo. Vamos ver. O Sunny é da Summer, que eu acho que é esse daqui. Ih, gente, não posso fazer nada. É a Winter mesmo quem tem que cuidar. Então vamos dar uma madeira. E são os dois filhos da Summer que estão exigindo cuidados. Winter ficou totalmente tigrada. E antes das irmãs caírem na briga, eu ia dizer que essa será uma semana todinha de The Sims Free Play de vídeo extra para atender aos Free Plays maniáticos aqui do canal que gostam tanto. Mas, por favor, vocês apoiem. Por favor, vocês assistam e batam as metas de views e de likes, galera. Assim, ó. Para, tipo, fazer jus ao meu esforço. Porque vocês acham que gravar Free Play é fácil? Não, não, não. Mesmo com peves, mesmo com peces, o bagulho é doido. Ai, eu não acredito. A Dona Morte cuidando do filho dos outros, gente. Muito fofo. E o que o Winter quer fazer? Perguntar a Dona Morte como foi o seu dia. Que gracinha. Vamos vir aqui no Amigável. E vamos ver onde é que está. Geralmente é lá no final das opções. Eu ainda tenho que instalar aquele mod que o Playlook mostrou, que é maravilhoso. Que, digamos que, setoriza, sabe? Todas as interações, agrupa e fica um pouco mais fácil de achar. E, se vocês viram o vídeo de ontem de princesas da Disney, sabem que, por enquanto, eu dei uma pausa de novo na série, tá, gente? Eu tinha pensado em fazer a Rapunzel logo em sequência da minissérie de Frozen 2. Mas, infelizmente, como foi uma temporada que praticamente não teve apoio aqui no canal, eu não sei se é a volta às aulas de vocês, ou se realmente o YouTube não entregou os vídeos, que às vezes isso pode acontecer. Eu decidi dar uma pausa e também tirar um tempo de descanso pra mim, porque hoje o urso está voltando às aulas depois de três meses em casa de confinamento. E eu quero, tipo, gravar vídeos mais tranquilos, que eu sempre gravo, sem ter que ficar elaborando tanto, pra poder tirar um tempo pra mim. Tem tanta coisa que eu quero fazer, gente, tipo, como descansar, fazer meus cursos, voltar a escrever, ver as minhas séries do Netflix. Então, eu vou tirar um tempinho de descanso. E também aproveitar o tempo que eu vou estar totalmente dedicada ao trabalho, pra programar séries novas pra vocês, pra poder criar personagens, criar cenários. Muita coisa, com certeza, vai acontecer por aqui, se o processo de desconfinamento continuar de boa, né, galera? Olha, eu achei que a Summer fosse limpar, mas não. Gente, ela ficou com o olho roxo. Eu vou tentar indicar a ela o tratamento de espinhas. Vai que dá certo. Oh, e o próprio Snake veio limpar aqui. Beleza, gente. Vocês falaram que era na opção de amigável, tá? Deixa eu ver. Fazer os passos depois de brigar. Fiz questão de conseguir seu número pra dizer, você é uma otária! Eu tô amando essas mensagens que a gente recebe. Eu concordo. Winter é uma otária, galera. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Reclamar sobre acne. Não tô achando, gente, essa opção aqui no amigável. Tudo bem que eu sou cega, né? E hoje eu tô com uma dor de cabeça do caramba, que eu não tô nem conseguindo enxergar as coisas direito. Não tô achando, galera. Gente, eu nunca tinha visto isso. A gente já tinha visto os olhos roxos, mas a gente nunca tinha visto essas lesões aqui no abdome. Que loucura, cara! Não, mas peraí. Foi uma porrada pior do que a Bellatrix tomou. Meu Deus, que eu tô chocada. Tô chocada. Deixa eu ver se tem alguma outra opção no próprio Slice of Life. Viu? Não era no amigável, não. Vamos aqui indicar pra ela cuidados com a pele, porque é a única forma que a gente tem de tentar, sei lá, fazer com que os outros cinzas espinhentos fiquem com a cutis mais ajeitadinha, né? E tem muita coisa que eu quero fazer aqui na prisão, como mudar o visual de estilo da Dona Morte, como decorar um quartinho muito fofo para os bebês, galera. Tipo, fazer um quarto dividido entre sol, lua e planta, pra gente tematizar, sabe? Ai, que bonitinho! Ellen de novo vindo cuidar. Não acho que seja exatamente o que o bebê queria, mas tudo bem. Vamos botar aqui para amamentar, antes que a gente não possa mais jogar com a Winter. E bom, ai meu Deus, ela aplicou uma máscara de carvão. Bom, no Kristoff deu certo. Gente, a Dona Morte também. Tá todo doente. Porque, ó, tudo começou com o talarico, que espalhou a doença para a Winter, que fez o baúba com a Dona Morte e todo mundo pegou o vírus. Tô chocada, galera. Eu vou fazer o seguinte. Já que a gente tirou o nosso pavilhão de provas, eu vou colocar um novo por aqui. Vamos vir aqui para o nosso subterrâneo. É o Boris, tentando atacar as coisas, chamando atenção. Ele sempre quer aparecer nos meus vídeos. E ele fica revoltado quando ele não está no meu colo. Tá. Nossa, olha a poeira que está aqui embaixo. Oh my Jesus. Deixa eu pegar as luzes para a gente iluminar e eu poder explicar para vocês como será a prova de liderança de hoje. E por que ela vai ser diferente de tudo que nós vimos. Não pela prova em si, gente. Porque como eu já expliquei para vocês, eu estou totalmente sem criatividade de inventar coisas novas. Inclusive, vocês podem fazer isso. Vocês podem dar sugestões de que provas seria interessante de trazer por aqui. Eu vou repetir uma prova que vai ser novamente uma prova de resistência, porque fica muito mais assim pela sorte e não pela habilidade deles. Deixa eu só procurar aqui, galera, que eu quero os pacotes de fitness e também dia de spa. Para a gente poder aqui botar uns papéis de parede, de academia e tudo mais. E daí, a grande novidade será a seguinte. Dessa vez, para ser um pouco diferente, nós não vamos ter um líder da semana. Nós vamos ter dois líderes da semana. E nós também teremos dois eliminados para poder botar fogo no parquinho. E, oh, my Jesus, agora que as meninas tiveram filhos, imaginem só se teremos mais órfãos por aqui. Deixa eu ver quantos competidores nós temos mesmo, porque é pessoa lesada, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Confere produção. Eu também quero ter uma produção igual a Úrsula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou dar uma esticadinha aqui, ó. E daí eu, novamente, vou colocar objetos que distraiam a galera. Que queiram fazê-los, digamos que, abandonar a prova, sabe? Para, tipo, ser um pouco mais difícil. Deixa eu botar aqui os teleporters e colocar objetos que eles nunca tiveram acesso. Tipo, para realmente deixá-los na vontade. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui os teleporters para trazer a galera aqui para baixo. E quando eu estiver com este pavilhão de provas pronto, está tudo em monto. Eu volto com vocês. Prontinho, galera. Depois que eu saí do modo de construção, tipo, a poeira sumiu magicamente. Graças a Deus. Olhem só. Temos, então, o nosso novo pavilhão de provas montado. E vocês me lembraram de uma coisa bem interessante. Que eu não preciso mais adicionar de uma família. Porque agora eu tenho o Snake. Então, eu posso ficar, tipo, selecionando ele para não influenciar essa prova. Botei todos os participantes em frente à nossa parede de escalada e mandei todos escalarem verticalmente. E os dois primeiros que desistirem da prova serão os eliminados da semana. E os dois que ficarem até o fim serão os dois líderes com quem eu vou jogar. E aqui nós temos fatores de distração, como uma jacuzzi, como bar, violão, mesa de carpintaria. Aqui temos bola de futebol, tabela de basquete. Temos até um bichinho para eles brincarem. Temos aqui um jogo de dardos. E um banheiro gigante. Maravilhindo. Com itens de excelente conforto. Galera, quem vocês acham que vai ganhar? Por quem vocês estão torcendo? Flodem aí de emojis e de hashtags nos comentários. E vamos para o nosso desafio do like. Então, antes de eu dar o play, eu quero ver uma chuva de likes nesse vídeo. Um, dois, três e like nessa estreia, galera. Não esqueçam também de se inscreverem no canal e me seguirem no Instagram e em todas as redes sociais. Ai, que eu estou nervosa. Deixa eu baixar as paredes. Porque neste momento eu me sinto sempre como uma narradora de um jogo de futebol. Ai, Jesus. Winter está paqueradora, galera. E demorou aqui para começar a ativar a programação da máquina de escalada. Estão todos aqui com os novos trajes que vieram no kit de roupas de ginástica vintage do The Sims, né? Que, inclusive, já rolou aí um presentinho para vocês. Oh, my gosh. Gente, a Ellen... Eu achei que ela tinha desistido porque até o balãozinho de habilidade tinha sumido da cabeça dela. Mas não, ela só deu uma paradinha assim para mirar a parede de escalada, né? E ver o desafio que estava na frente dela. E, bom, o que será a nova série de hoje à noite? Ela não é uma nova série, galera. É uma sessão nostalgia porque muita gente tem me pedido. E muita gente tem me pedido para revisitar séries antigas. Que, inclusive, ano passado eu fiz bastante disso, né? De revisitar séries antigas e finalizar séries inacabadas. E eu estava pensando em fazer isso pelo menos por um momento, galera. Então, eu pensei em voltar com o desafio dos 100 bebês. Com Poliana, filha de Celeste Newton. Porque, junto com o desafio dos 100 bebês, nós também estávamos fazendo o desafio do alfabeto. E faltavam algumas letrinhas aí para nós concluirmos. E eu acho que seria muito interessante uma série lá de 2016. Colocar aí conteúdos personalizados. Dar uma mudança, assim, de estilo de visual no pessoal. E relembrarmos desta fase raiz do canal. O que vocês acham? Digam para mim aí nos comentários. E eu já vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou nos cards. Espero não esquecer. Para vocês, a indicação dessa série, caso vocês nunca tenham assistido. É uma série que durou mais de um ano, se não me engano, também aí no canal muito grande. Porque não é fácil fazer o desafio dos 100 bebês, galera. E é uma série que o pessoal pede bastante. Então, fiquem de olho. Eu estou nervosa que ninguém ainda desistiu, gente. Eu vou dar uma aceleradinha aqui no tempo. Para ver se alguém vai sair dessa prova. Está todo mundo super resistente. Porque, opa, ninguém mais quer morrer. Será, gente? Será, gente? Que a gente teve a sorte do Talarica. Estão todos super resistentes aqui. E eu aumentei o nível de dificuldade deles. Ai, gente, pobre coitado. O Snake está furioso de vibrações maldosas. De troço de lote! No way! É sério? Agora é oficial? Deixa eu ver. Não. Pera, aqui é oficial. A Dona Morte desistiu mesmo. A Dona Morte desistiu. Meu Deus! Temos o primeiro eliminado. Vamos ver, Bellatrix. Não, não, não. Por favor, que não seja a Bellatrix. Ufa. Tá. A Bellatrix, ó, resolveu dar uma pausinha. Não! Ela desistiu, galera. Não! Não! Bellatrix desistiu. Deixa eu ver a Ellen. Por enquanto, não. Tá? A Dona Morte está saindo aqui para conversar com alguém. Com a Bellatrix. Temos os nossos dois eliminados da semana. E o povo chora. Eu não acredito, galera. Agora eu estou torcendo pela Ellen. Agora eu estou torcendo pela Ellen. Todos os nossos odiados favoritos estão indo para o além túmulo. Não é possível um negócio desses. Caramba, meu. Acho que Morgan também caiu fora. É. Está vindo aqui falar com a Bellatrix. Ai, Ricardo. Por favor, desista que eu não quero jogar com você de novo, Ricardo. Ufa. A Ricardo desistiu. Meu Deus. Teremos duas líderes. As duas irmãs. Cara, o Winter chegou chegando. Ela chegou chegando. Ela não quer abrir mão de ser a rainha do clube, meu. E agora eu vou poder botar fogo no parquinho com essas duas irmãs azucrinando uma a outra e roubando o marido uma da outra. Gente, estou chocada. Não esperava por esse resultado. E agora? Ó, gente. Vocês deixem sugestões de nome de clube, tá? Porque eu estou pensando em criar clubes inimigos. A Summer ter o seu. A Winter ter o seu. E a gente botar fogo no parquinho em um no outro clube. O que vocês acham de que é uma ideia legal, entendeu? E deixem também sugestões de mortes para a Bellatrix e Dona Morte. Lembrando que nós temos o livro do caos. Deixa eu até mostrar a vocês, porque a Winter tem ele, galera. Vou colocar aqui, ó. E temos a opção, então, de espalhar o ódio, de congelar sim, de afogar um sim no xixi, beijo da morte, beijo das chamas. A gente podia fazer o beijo das chamas com a Dona Morte, caramba! E, sei lá, fazer a Winter acabar com a Bellatrix. Coitada, gente! Meu Deus, tipo, queimando? Não sei. Deixem as suas sugestões aí nos comentários, porque com certeza, essa semana, o parquinho vai pegar mais fogo ainda! E deixem aí emojis secretos de, sei lá, galera, alguma coisa esportiva nos comentários. Meu Deus do céu! E não esqueçam de deixarem muito like nesse vídeo. se inscreverem no canal e ficarem de olho em todas as novidades. Espero vocês no vídeo extra! Eu ainda tô chocada, minha banda, minha banda! Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! From Smazy! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma